Oi, eu sou o Diniz Vieira. Você já se perguntou se existe uma força oculta moldando o seu destino? Será que existe um poder misterioso que atrai até a sua realidade os seus desejos mais profundos? Neste vídeo, você vai descobrir quais são as energias invisíveis que governam a sua vida desde o seu nascimento. Você está prestes a descobrir o segredo do seu próprio potencial, escondido nas profundezas do seu subconsciente, que pode ser a chave para transformar a sua vida. No entanto, fique avisado que este conteúdo vai mudar totalmente a sua percepção sobre como a sua realidade é manifestada através da lei da atração. Uma vez que você aprender esta fórmula, nada mais vai te parar. Esta fórmula se baseia nos ensinamentos da chamada Lei Universal da Atração, nos mistérios do universo e no nosso lugar dentro dele. Você vai finalmente entender como a lei da atração realmente funciona. E eu darei a você 11 processos transformadores que você pode começar a usar ainda hoje. Os cientistas descobriram que no cerne de tudo ao nosso redor, de todos os dispositivos que usamos, até as estrelas no céu, tudo é formado de pura energia. São ondas de energia que respondem à nossa atenção e ao nosso foco. Este conceito, antes considerado puramente místico, tem raízes nos princípios da física quântica, que nos mostra como nossas observações têm um efeito direto em nosso ambiente e aquilo que vivenciamos como nossa realidade manifestada. Ao entender isso, podemos usar essas energias não só para observar, mas também manipular essa energia a fim de criar aquela realidade que queremos. A ciência moderna, e mais especificamente a física quântica, revela que o ato de observar um objeto pode realmente afetar o seu estado. Um fenômeno conhecido como efeito do observador. Este princípio afirma que as partículas existem em um estado de potencial, até que sejam observadas. Somente, então, assumem propriedades como localização ou instante. Esta descoberta preenche a lacuna entre o mundo físico e nossas experiências pessoais, o que significa que nossa atenção consciente molda literalmente a nossa realidade material. Além disso, o nosso foco atua como um sinal que vai direcionando esse fluxo de energia em nosso entorno até se alinhar com os nossos pensamentos e também nossas emoções. E este é, na verdade, um processo físico que pode ser observado na ciência do cérebro. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar formando novas conexões neurais, responde diretamente aos nossos pensamentos repetidos e também ao nosso foco. Ao focar consistentemente em pensamentos positivos ou negativos, reforçamos certos caminhos neurais, essencialmente programando nossos cérebros para perceber e interagir com o mundo de uma forma que corresponda às nossas crenças. E, finalmente, a forma como manifestamos nossa experiência da realidade. Em outras palavras, ao focar repetidamente nossos pensamentos e as nossas emoções, nós criamos uma nova percepção e padrões de reação em nossos cérebros, assim como programamos um computador. Essa programação mental determina como interpretamos os eventos, como reagimos aos desafios e até mesmo às oportunidades que percebemos ao nosso redor, transformando as nossas crenças profundas em profecias autorealizáveis. Sabe aquela pessoa que diz que sempre que a vida dela está indo tudo bem, algo de ruim acontece, ela não tem sorte e tudo vai por água abaixo? Na verdade, essa pessoa acredita nisso em nível subconsciente. E ela sempre vai obter este resultado. Como se ela soubesse isso, como se fosse um poder oculto, uma premonição. Mas, na verdade, é o uso inconsciente da lei da atração. Esse fenômeno que afeta o que somos capazes de perceber e vivenciar em nosso mundo externo é conhecido como atenção seletiva. A atenção seletiva é o processo pelo qual nosso cérebro prioriza informações que se alinham com as nossas crenças existentes e, em seguida, filtra qualquer coisa que contradiga essas crenças. Por exemplo, se alguém acredita que as oportunidades são realmente escassas, é bem provável que esse alguém não perceba nenhuma oportunidade potencial que esteja presente ao seu redor, porque seu cérebro não está programado para procurar por isso. Da mesma forma que, se acreditamos que não merecemos um amor verdadeiro ou a felicidade ou o sucesso, inconscientemente ignoramos ou descartamos situações que podem nos levar a resultados positivos. Isso é extremamente importante entender, porque nos mostra que oportunidades que provavelmente estão disponíveis podem simplesmente ser ignoradas pelos filtros que estabelecemos em nossas mentes. Quanto mais reforçamos padrões específicos por meio do nosso foco, mais a nossa realidade começa a espelhar esses padrões, demonstrando o papel poderoso que nossas mentes desempenham na formação da nossa experiência manifestada. Mudamos nossas crenças por meio da mudança de hábitos de foco. Podemos expandir nosso campo perceptivo para incluir e atrair mais experiências que desejamos. Essa reprogramação é essencial para que a gente realmente veja e também perceba as oportunidades que estão chegando em nossa vida e que certamente vão se alinhar com os nossos objetivos de manifestação. A conexão entre onde direcionamos nossa atenção, nosso foco e a realidade que vivenciamos é crucial para entender o verdadeiro poder da lei da atração e, claro, como ela realmente funciona. Mudando o que focamos consistentemente, Mudando nossos hábitos mentais e estados emocionais, podemos alterar o curso de nossas vidas de maneiras muito significativas. Compreendendo e aplicando a ciência do foco e da observação, você cria ativamente mudanças e então manifesta sua vida de maneira proposital e intencional. Isso tudo é apoiado por evidências psicológicas e físicas. Eu quero que você pense o mundo como ele sendo feito a partir de ondas invisíveis de energia. Essas ondas só se tornam coisas visíveis quando a gente nota, o que significa que nada realmente existe até que realmente prestemos atenção a isso. O nosso foco molda o que criamos ao nosso redor, até os menores detalhes. Tudo isso guiado pelas crenças e desejos escondidos profundamente em nossas mentes subconscientes. Você realmente pode ter tudo o que deseja. E existem muitas técnicas que você pode utilizar, como visualização, meditação, que são uma parte importante da manifestação dessas coisas. No entanto, se a mente subconsciente estiver cheia de dúvidas, como a crença de que não seremos ricos, ou nunca encontraremos o amor, ou jamais realizaremos nossos sonhos, estes pensamentos negativos, infelizmente, vão impedir que a gente manifeste essa realidade desejada. Mudar essas crenças profundamente arraigadas é essencial para fazer nossos sonhos se tornarem realidade. O problema é que existem muitas explicações sobre o que é a lei da atração, como ela funciona. Além disso, cada professor tende a explicar o próprio método, o que acaba deixando muita gente confusa. Usar a lei da atração é algo simples, e a mesma fórmula funciona para todo mundo. A vida que você tem hoje, você manifestou inconscientemente, e não foi preciso entender sobre frequências, áurea ou eu superior. Tudo começou em seu pensamento, que acabou gerando uma emoção específica, que se converteu em uma vibração, e você começou a ver indícios dessas coisas no seu dia a dia, e você foi sendo levado, conduzido, até manifestar essa realidade atual. Tudo de bom que existe em sua vida hoje, seguiu essa fórmula. Tudo de ruim também que existe em sua vida hoje, seguiu a mesma fórmula. Tudo no mundo existe como uma onda invisível de energia, até que lhe demos a atenção consciente. E o nosso ato de observação, que dá forma ao que queremos, seja de maneira consciente ou de maneira subconsciente, ou seja, a gente nem percebe. Em outras palavras, a consciência é o que cria a sua realidade. A mente afeta a matéria. E a primeira coisa que é afetada por nossos pensamentos e consciência é o nosso ambiente. Tudo o que experimentamos, vemos, cheiramos, saboreamos, tocamos e ouvimos é uma entrada sensorial. A mente subconsciente imediatamente associa essas sensações à memória de eventos do passado que foram armazenados para serem usados posteriormente. Por exemplo, se um som específico está associado a alguma memória sua do passado, toda vez que você escuta este som, você reativa essa memória e você começa a ter as mesmas sensações, como se aquilo estivesse acontecendo. A mente se lembrará dessa experiência agradável e relembrará as sensações que correspondem a ela. Isso também funciona para associações desfavoráveis criadas a partir de memórias que podem bloquear negativamente uma pessoa em um nível subconsciente quando são experimentadas. Por exemplo, você estava usando uma roupa específica quando você então soube da morte de uma pessoa importante em sua vida. É provável que toda vez que você vista essa roupa, seja conscientemente você se lembre deste acontecimento ou inconscientemente, subconscientemente, você vai se sentir mal naquele dia. Você vai ter o seu humor alterado e às vezes nem vai perceber por que está se sentindo daquela forma. Mas certamente foi a roupa que você usou que tem uma memória negativa atrelada que fez você alterar a sua forma de se sentir. Essas são energias que são projetadas e absorvidas e nos tornamos meio que viciados nestes estados de sentimento em um nível celular. Isso, por sua vez, cria repetições de cenários específicos. Seja esses cenários algo que desejamos experimentar novamente ou não. Existem pessoas que se autocastigam mentalmente. Elas ficam repetindo e repetindo acontecimentos negativos como se estivessem se martirizando. Elas acham que, de alguma forma, estão entendendo, estudando aquela cena para não mais repetir. Só que uma vez que você repete um acontecimento negativo, se sente mal, você acaba manifestando mais da mesma coisa. A pessoa se acostumou a sentir aquilo e ela acaba repetindo, mesmo que saiba que é prejudicial. Outras pessoas vão repetir os mesmos comportamentos, seja no emprego, seja no novo relacionamento, para obter sempre um resultado negativo, para no final dizer Eu sabia que isso ia acontecer. A minha intuição nunca falha. A pessoa se sente poderosa porque acha que está prevendo algo doloroso. Mas, na verdade, essa pessoa não está prevendo nada. Ela está apenas repetindo o mesmo tipo de comportamento. E se você repete o mesmo tipo de comportamento, obviamente você vai sempre ter o mesmo resultado. Se hoje a sua vida está de um jeito que você não gostaria que estivesse, saiba que é resultado da repetição de um mesmo tipo de comportamento. Como seres humanos, a maneira como observamos e o que determina exatamente o que experimentamos é baseado no que as nossas mentes subconscientes estão observando, que foi criado principalmente a partir da sensação e da memória de experiências passadas. Você, então, tem que colocar conscientemente novas informações, memórias positivas aqui e agora, no momento presente, para que você, então, crie um futuro melhor. A ciência de hoje estima que aproximadamente 95% da atividade do nosso cérebro é subconsciente, o que significa que a maioria das decisões que tomamos, as ações que tomamos, nossas emoções, comportamentos e reações dependem dos 95% da atividade cerebral que está além da nossa consciência. A mente consciente compreende apenas os 5% restantes. Além disso, o cérebro produz cerca de 25 watts de potência e a mente subconsciente transmite essa energia como desejos, emoções e impulsos. Essa energia subconsciente é inesgotável, ela nunca para. O cérebro funciona 24 horas por dia durante toda a sua vida. E aqui está um ponto crítico a ser observado. Quando a sua mente consciente quer uma coisa, mas nos padrões subconscientes existe uma informação contrária, quem você acha que vence essa batalha? Quando essas duas coisas estão em conflito, a mente subconsciente sempre vence porque ela detém o maior poder. Por exemplo, quando alguém toma uma decisão consciente de parar de procrastinar, sem mudar o desejo subconsciente de evitar tarefas específicas, eventualmente a mente subconsciente vencerá este embate e ela voltará ao que aprendeu anteriormente, que é o hábito de procrastinar. Neste caso, a mente subconsciente precisa ser treinada novamente para valorizar a organização e a ação oportuna para que as mudanças duradouras ocorram. Isso funciona também para metas de condicionamento físico e dieta. Funciona do mesmo jeito para economizar ou gastar dinheiro, encontrar e manter relacionamentos amorosos saudáveis, conseguir o emprego dos sonhos ou uma carreira de sucesso. Basicamente, todo desejo que a gente tem, existe um padrão subconsciente que está relacionado àquele tema. E para que a gente avance e manifeste esse desejo em nossa vida, precisamos trabalhar em nível subconsciente. A mente consciente em si tem uma memória limitada e a maior parte dela é de curto prazo. Mas, em contraste, a mente subconsciente tem uma memória virtualmente infinita, o suficiente para que tudo o que você tem e quer experimentar em sua vida. É por isso que a mente subconsciente sempre vence nossos desejos conscientes, a menos que a gente substitua por novos hábitos. Vamos falar sobre outro aspecto interessante da mente subconsciente que influencia diretamente o que se manifesta como experiência. A mente subconsciente pode ficar frequentemente presa a uma realidade, com aquilo que é denominado de cegueira à mudança. A cegueira à mudança é um fenômeno perceptivo que ocorre quando uma mudança em um estímulo visual é introduzida, e o observador não a percebe. É a falha em perceber alterações claramente visíveis no ambiente que podem bloquear o que uma pessoa está buscando ativamente na vida. Experimentos sobre a cegueira à mudança demonstram como as pessoas muitas vezes não conseguem perceber mudanças significativas em seu ambiente visual, especialmente quando sua atenção é desviada ou não, e se estão esperando mudanças. No exemplo mais famoso, os participantes não notaram um homem fantasiado de gorila andando no meio de uma cena quando a atenção estava voltada para pessoas passando uma bola de basquete. Mas agora você pode se perguntar, mas, Diniz, o que isso tudo tem a ver com lei da atração e manifestação? Estes experimentos destacam como o nosso sistema perceptivo pode ignorar mudanças em nosso ambiente, sugerindo que percebemos e lembramos apenas de uma fração dos detalhes visuais disponíveis para nós em um determinado momento. Em outras palavras, muitas vezes somos descuidadamente inconscientes da maioria das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a ponto de deixarmos de notar mudanças óbvias em nosso ambiente, incluindo aquela que pedimos. Sabe aquela pessoa que está desgostosa com a vida, reclamando de tudo, e ela só enxerga as coisas ruins que estão acontecendo em sua vida naquele momento? Então, uma outra pessoa chega e observa e diz, mas você tem coisas positivas para observar. Só que aquela pessoa estava tão focada nas coisas negativas que ela não consegue observar o que tem de positivo em sua vida naquele momento. Outro exemplo é quando a pessoa só reclama, mas se ela começar a agradecer, perceberá que tem mais coisas boas do que ruins. Tudo tem a ver com foco e atenção. Isso é fundamental para entender como procurar uma nova realidade. A atenção consciente é necessária para ver as mudanças que você tem desejado. As experiências que você quer manifestar não são apenas uma possibilidade, mas são uma probabilidade que você provavelmente perdeu devido ao foco da sua consciência e devido aos filtros subconscientes que se alinham com o que eu vou te ensinar a mudar dentro de instantes. Primeiro, é preciso que você entenda que as pessoas usam duas formas para focar. Elas focam naquilo que elas desejam ou elas focam naquilo que elas não querem, naquilo que elas desejam evitar. Muitas vezes as pessoas nem percebem que estão focando no que é indesejado, naquilo que elas não querem de jeito nenhum. Por exemplo, se você perguntar a uma pessoa por qual razão ela deveria economizar dinheiro, existem duas possibilidades óbvias para ela responder a essa questão. Vamos à primeira. Ela usaria o raciocínio e diria que é uma estratégia de economia que vai melhorar a própria vida. No entanto, se o foco dessa pessoa estiver no que não é desejado, a resposta pode ser algo como quer economizar dinheiro para pagar as minhas dívidas, porque se acontecer algo eu não terei uma reserva, eu posso falir, ter vários problemas financeiros. Ou seja, no primeiro caso, essa pessoa se move em direção ao objetivo pretendido, que é uma estratégia de economia que vai melhorar a sua vida. Ela vai ter mais tranquilidade, tendo um dinheiro guardado. Agora, se a pessoa está focando nas coisas negativas, ela vai querer economizar com medo de que algo ruim aconteça. Em outras palavras, essa pessoa está se concentrando naquilo que ela não quer experimentar e isso vai fazer com que ela acabe experimentando essa realidade para no final dizer que já sabia que aquilo ia acontecer. Essas duas maneiras de focar a mente criam resultados muito diferentes. Por isso, é fundamental que se você quiser mudar a sua vida, que você se torne consciente daquilo ao que você está focando realmente. Pense nos seus desejos mais urgentes neste momento e reflita. Será que eu quero essas coisas para me sentir bem? Ou eu estou desejando essas coisas para evitar algo pior? A mente descobre como focar naquilo no que está focada quando tentamos nos afastar do que é indesejado. Na verdade, ainda há foco nisso e a mente leva o que focamos muito literalmente. Ela assume que queremos o que quer que a gente esteja focando. Ela não registra o negativo e ela começará imediatamente o processo de atrair ou criar as coisas que a nossa atenção está colocada, fornecendo mais coisas em nosso campo sensorial que correspondem a isso, mesmo que seja algo que não queremos experimentar mais. Esse tipo de atenção cria um mapa interno da realidade que a mente sempre vai seguir. O dia todo, em todos os momentos, a gente sempre está colocando a nossa atenção em algo. Neste momento, você está colocando a sua atenção no que eu estou te ensinando. Talvez, alguns minutos atrás, você se perdeu e estava focando a atenção em qualquer outra coisa. Ou seja, nunca paramos de focar em um determinado aspecto quando estamos acordados. A capacidade de focar em coisas específicas e suprimir tudo o que é indesejado é a chave para controlar a sua experiência e a sua realidade. Controlar nossa atenção e nosso foco nos dá uma tremenda quantidade de poder sobre nossa realidade e pode ser facilmente alcançado com a prática. Para você usar o poder do seu subconsciente e assim focar em experiências e acontecimentos que vão trazer felicidade, alegria e bem-estar na sua vida, você pode usar uma série de ferramentas. A partir de agora, eu vou te apresentar 11 truques poderosos que você pode usar para fazer o seu subconsciente focar naquilo que você deseja manifestar em sua realidade. Vamos ao primeiro truque. Reavalie o que parece negativo para você. Ao reavaliar o que pode ser considerado uma experiência negativa, temos a oportunidade de focar nos bons elementos do que parece um evento ruim. Isso treina a mente para começar a criar padrões subconscientes de olhar apenas para o que é positivo. Lembre-se de que aquilo que focamos é o que criamos em nossa realidade. Se a mente subconsciente aprender por meio da repetição consciente a buscar automaticamente o que é positivo, o campo perceptivo será aberto para mais coisas positivas e assim mais eventos positivos serão atraídos para a sua vida. O segundo truque é desafie-se no seu tempo livre. O que isso quer dizer? Durante o tempo livre, muitas pessoas entram em um modo de processamento de informações de baixo nível, no qual se preocupam com coisas ou buscam apenas entretenimento, como assistir televisão ou ficar rolando o feed das redes sociais. Programar coisas que gostamos em nosso tempo livre impede que o cérebro se envolva na natureza da preguiça e reverta para a programação antiga que acontece automaticamente. Ao programar coisas produtivas para fazer no nosso tempo livre, nos envolvemos em mais alegria e experiências positivamente estimulantes. Com a repetição, isso vai acionar a mente subconsciente para procurar automática e continuamente mais coisas que possam nos trazer bem-estar, alegria e aquela sensação de realização. O terceiro truque é apreciar toda a bondade que você vê em sua vida cotidiana. Este é um dos segredos das pessoas mais felizes do mundo. Nós vemos o que procuramos e podemos nos treinar para fazer parte dessa alegria que está sempre esperando para ser alcançada. Não temos que esperar passivamente que a felicidade chegue até nós. Nós podemos procurar essa felicidade e apreciar o que está diante da gente exatamente agora, ao oferecer gratidão e apreciação por todas as coisas adoráveis que já estão presentes, seja o cheiro de uma rosa, a risada de uma criança ou algum dinheiro que achamos perdido numa roupa guardada. Podemos ensinar à nossa mente o que queremos na vida, pois com os outros dois processos, essa prática se torna automática e a mente subconsciente buscará intencionalmente mais daquilo que estamos nos concentrando e fará com que se manifeste em nossa experiência. O quarto truque é mudar o nosso ambiente para nos lembrarmos consistentemente quais são as nossas intenções. Coloque símbolos, cores ou itens que representem os seus objetivos bem diante dos seus olhos o tempo todo. Por exemplo, se o seu objetivo é viajar mais, mantenha uma foto de um avião ou revistas de viagem em seu ambiente de trabalho. Estes itens vão servir como lembretes sutis constantes para manter o seu foco alinhado com os seus desejos. O quinto truque é ir além das afirmações utilizando todos os seus sentidos. Você quer viajar para Paris? Faça suas afirmações, por exemplo, com uma música francesa típica tocando no fundo. Você quer um novo amor ou atrair uma pessoa? Que tal colocar no ambiente um cheiro que lembre paixão ou o perfume preferido dessa pessoa enquanto você faz suas afirmações? Você quer dinheiro para comprar o carro dos seus sonhos? Coloque no YouTube um vídeo deste carro sendo testado enquanto você faz as suas afirmações. Estes sons, essas imagens vão trazer a sensação de você ter alcançado os seus objetivos. O sexto truque é começar o seu dia com um tom positivo. Isso pode ser feito por meio de afirmações motivacionais ou uma curta meditação com foco na gratidão. A preparação positiva pela manhã pode sutilmente direcionar a sua mente subconsciente para perceber e apreciar os pontos positivos ao longo do dia. O sétimo truque é usar o empilhamento de hábitos. Você sabe o que é isso exatamente? O empilhamento de hábitos é quando você vincula um novo hábito desejado a um hábito já estabelecido, criando uma espécie de recompensa. Por exemplo, depois que eu escovar os dentes, eu vou meditar por cinco minutos. Você sempre escova os dentes num determinado horário, então você começa a criar um gatilho de recompensa logo em seguida a um hábito pré-existente. Outro exemplo, Você sempre lava a louça depois do jantar, então você faz um acordo com você de que por cinco minutos você fará afirmações de gratidão. Ou ainda, toda vez que você for beber água, você vai pensar no seu desejo. Esse método ajuda o novo hábito a se tornar automático, reforçando sua busca subconsciente pela felicidade. O oitavo truque é o consumo consciente de conteúdos. Seja intencional sobre o conteúdo que você consome. Interaja com livros, filmes, músicas e podcasts que elevem e inspirem sua mente subconsciente. Absorva consistentemente o conteúdo do seu entorno. Então, a mídia positiva pode programar você a espelhar estes temas edificantes em sua vida ao longo do dia. Então, em vez de passar uma hora vendo uma live de fofoca, que tal você gastar essa mesma hora vendo a biografia de alguém que venceu na vida e alcançou o sucesso. O nono truque é visualizar constantemente alegria e felicidade. A visualização é uma ferramenta poderosa para condicionar sua mente subconsciente a reconhecer e seguir caminhos que levam a estes estados. Imagine cenários em que você se sinta realizado, alegre e contente, e o seu subconsciente vai começar a te guiar para tornar essa visão uma realidade. O décimo truque, o penúltimo truque, é manter um diário de felicidade. Todos os dias, anote coisas que fizeram você se sentir bem e feliz. Podem ser coisas que você se orgulha ou aspectos de si mesmo que você apoia. Essa reflexão não apenas vai melhorar o seu humor naquele momento, mas também vai reforçar para sua mente subconsciente os padrões de reconhecimento e apreciação da alegria. E o truque número 11 é se concentrar em suas qualidades e não nas suas fraquezas. Exercícios como escrever sobre suas qualidades podem encorajar a sua mente subconsciente a se concentrar em possibilidades futuras positivas e nas etapas necessárias para que você possa alcançá-las. Estas estratégias envolvem uma combinação de ações diretas e mudanças de mentalidade projetadas para recalibrar sua mente subconsciente. Ao aplicar consistentemente essas dicas, sua mente subconsciente aprenderá gradualmente a buscar e a focar automaticamente elementos que aumentem sua felicidade e o seu bem-estar. Essa parte de nós, ou seja, a mente subconsciente, está além da nossa consciência normal. Então temos que fazer um ponto especial para acessá-la. Sua mente consciente deve ser o mestre e a sua mente subconsciente deve ser o gênio. Uma vez que você aprender a treinar a sua mente subconsciente para focar nos resultados que você quer, você pode fazer qualquer mudança que deseja em sua vida. Em outras palavras, para você obter qualquer coisa em sua vida, é preciso que você mude aqui sua mente subconsciente primeiro e todos os mapas que estão construídos que fazem você sempre chegar a um determinado caminho. Isso significa que se você não gosta do que você está vendo em sua vida agora, ou você não teve sucesso em manifestar o que deseja, você pode fazer mudanças em sua mente subconsciente por meio do foco consciente e assim você vai experimentar uma realidade totalmente diferente. E eu trago agora para você o depoimento de uma pessoa que fez essa alteração de crenças. Ela então começou a focar em outras áreas da vida e isso gerou resultados diferentes. Como você pode ver aí na tela, esse depoimento vem de São Paulo e é da Roseli. E ela diz, A minha vida mudou muito com a lei da atração. Eu era uma pessoa limitada, cheia de crenças. Meus namorados sempre terminavam comigo, sempre começava algo, logo parava e eu não tinha foco. Então eu comecei a fazer as meditações do método alfa e então a minha vida mudou. Eu comecei a praticar o auto-merecimento, o dinheiro para mim virou algo natural. Eu tenho relacionamentos duradouros, foco nos estudos e agora estou no quarto semestre da faculdade. Troquei de emprego. Como eu venho de uma família limitada, demorou um pouco para as coisas começarem a acontecer, mas aconteceu e está acontecendo até hoje. É impressionante como o universo dá voltas e as coisas acontecem em nossa vida. Hoje eu estou tão feliz e agradecida por ver tudo acontecendo na minha vida. Eu estou realizada, o dinheiro vem para mim, assim que eu preciso. É como se fosse uma mágica, ou seja, flui naturalmente. A Roseli buscou a alteração destes padrões de pensamentos. Você viu que ela sempre repetia os mesmos acontecimentos. Sempre tinha relacionamentos e estes namorados sempre terminavam, porque na sua mente ela tinha um mapa específico. Então todo relacionamento começava de um jeito, acontecia sempre algo e terminava com a separação. Quando ela fez essa mudança através das meditações do método alfa, ela então começou a observar uma realidade diferente. E agora eu quero te convidar a também conhecer o método alfa, que é o meu treinamento mental da lei da atração, que possui mais de 200 meditações para você fazer essa mudança interior e assim transformar a sua realidade. O meu treinamento possui 15 módulos entre conteúdos teóricos e práticos e é uma verdadeira biblioteca com aulas técnicas e meditações para você derrubar qualquer crença que esteja mantendo você numa realidade que não faz bem. São no total oito audiolivros, ou seja, você vai ouvir os livros para entender toda a teoria por trás da lei da atração, do processo de manifestação, além de conteúdos mais específicos, como o roponopono, como atrair a alma gêmea e como visualizar para a loteria e muito mais. E no método alfa, você pode fazer este processo de alteração do seu subconsciente em um processo de 30 dias, através do módulo Mude de Vida em 30 dias. São 30 aulas para você ouvir, uma aula por dia e assim, em um mês, você pode reprogramar as suas crenças e alcançar uma realidade mental e como quando você muda tudo em sua mente, a realidade exterior também muda, isso pode ser alcançado através deste processo. O método alfa possui ainda um módulo com 30 meditações da manhã para você já começar o dia se conectando com o poder do universo e assim, apresentando seus pedidos de mudança de vida. O método alfa também possui técnicas para manifestar desejos específicos, como atrair a pessoa amada, atrair dinheiro, atrair saúde, passar em concursos, atrair o emprego dos seus sonhos, a casa dos sonhos, talvez se livrar de um vício. Toda essa transformação pode ser alcançada através de técnicas específicas com todas as ferramentas necessárias da lei da atração para você causar a alteração em sua mente, também em sua vibração e atrair pela lei da atração. Cada técnica para metas específicas possui também uma versão para você ouvir enquanto dorme e assim trabalhar a sua mente subconsciente, criando a crença na possibilidade durante o sono. Também ainda na sessão para dormir, você encontra um acervo gigantesco com exercícios para você fingir que já tem o seu desejo, com sussurros hipnóticos para você alterar crenças e roponopono para você curar as memórias do seu passado. No método alfa, você ainda tem acesso a técnicas de auto-hipnose para reprogramação mental que vão te ajudar a se livrar de bloqueios, traumas, medos e formas negativas de pensar. Como eu disse, são mais de 200 meditações para você alterar os seus padrões de pensamento, reprogramar a sua mente subconsciente, jogar fora toda aquela forma ruim que você pensa ou que você espera o pior em sua vida e assim renascer para uma nova realidade. Além de tudo isso que eu já apresentei, se você se matricular hoje no método alfa, você vai receber três bônus especiais. Olha só! Sete aulas para acelerar a lei da atração. Sete áudios da técnica Excalibur para cortar qualquer laço negativo que você possua e que impede você de ter uma vida com mais dinheiro, saúde, riqueza, amor e felicidade, além de sete meditações da madrugada para te ajudar a se conectar com o poder de Deus, com o poder do universo e assim receber respostas, intuição e orientação na busca da sua mudança de vida. Tudo isso pode ser seu e você terá um acesso de dois anos. Ou seja, eu sei que é muito material, por isso você terá dois anos para usar e experimentar todas essas ferramentas presentes no método alfa que tem como único objetivo mudar a sua mente e te permitir manifestar uma nova realidade. Atualmente, o acesso de dois anos ao método alfa está custando R$ 397,90. Mas se você decidir se matricular agora, você vai receber um desconto especial e você vai ter tudo isso por R$ 297,90 e você também pode pagar em seis vezes. E tem mais, o método alfa está sempre atualizado com novas técnicas e treinamentos. Ou seja, tudo o que for inserido no método alfa, a partir do momento que você se matricular, você terá acesso totalmente gratuito. Ou seja, você não vai precisar ficar pagando para receber essas atualizações. Você está pagando hoje R$ 297,90. Você terá acesso a todo esse conteúdo e a tudo que for sendo adicionado pelos próximos anos. É claro que é uma oferta especial e eu te convido a fazer isso por você. A se comprometer a buscar essa mudança em sua vida. Eu sei que muita gente pode dizer Ah, mas eu não tenho R$ 297,00. Eu não posso comprar agora. Eu não posso gastar esse dinheiro. Mas será que quando é lançado um novo celular, aquele celular moderno, você não faz aquele esforço para trocar o seu aparelho porque todo mundo está usando? O método alfa é algo que vai transformar a sua vida interiormente. Vai transformar a sua mente, transformar as suas emoções e com certeza você vai alcançar uma vida com muito mais prosperidade. Eu sei que a vida não está fácil para todo mundo, mas eu gostaria que você realmente fizeste este esforço. será que não é o meu momento de mudar de vida? O ano está terminando, eu passei o ano inteiro na mesma situação, eu quero mudar. Então, se você tem esse desejo dentro de você, aproveite este desconto, essa promoção. É a última promoção do ano. R$ 297,90. Você vai acessar por dois anos todo este material da Lei da Atração, material inédito, que não está publicado nos meus canais do YouTube. É um treinamento completo para você mudar as suas crenças, visualizar os seus desejos, curar a sua vida e assim experimentar uma vida com mais dinheiro, mais abundância, mais prosperidade, mais amor, saúde e bem-estar. Aproveite hoje este super desconto clicando no primeiro link da descrição e se matriculando no Método Alfa, aproveitando esta oferta disponível para você, a última oferta do ano do Método Alfa para você entrar na minha comunidade de manifestadores. Eu te convido a fazer essa escolha e entrar hoje mesmo no Método Alfa da Lei da Atração, aproveitando este desconto de R$ 100,00. Então, em vez de pagar R$ 397,90, você vai pagar R$ 297,90 e você vai ter acesso a todo este conteúdo e a todas as atualizações que estão vindo por aí. Eu trago também um novo depoimento, esse agora vem dos Estados Unidos e eu estou falando da Luciene. Olha só o que ela escreveu. Eu me divorciei há cinco anos depois de 24 anos de casada. Vim morar nos Estados Unidos pois o ex-marido foi transferido. Tudo aconteceu muito rápido, ele queria viver um novo capítulo. Nessa hora, eu conheci o Diniz Vieira e comprei o acesso ao Método Alfa. Eu trabalhei o Roponopono para perdoar e seguir a minha vida. Eliminei crenças limitantes, melhorando a minha autoestima que estava no chão. Eu atraí o emprego dos sonhos, um trabalho remoto para uma empresa muito conhecida e eu sou o diretor. Ainda não encontrei o meu próximo parceiro, mas tenho atraído pessoas interessantes e eu sei que ele vai vir. Estou trabalhando nisso. Obrigada, Diniz Vieira. Gratidão eterna. Eu que te agradeço, Luciene, por ter mandado o seu depoimento para compartilhar com outras pessoas o que ela conseguiu manifestar em sua vida. Aí você pode pensar, ah, o casamento terminou, depois de 24 anos, chegou ao fim, não há mais esperança. Viu que quando ela começou a usar o Roponopono para perdoar, para esquecer essas mágoas que ela tinha do ex-marido, as coisas começaram a se abrir para ela. Eu sei que muita gente fala, ah, mas o método Alfa tem muita coisa. Por quê? Você vai receber a intuição necessária do que você precisa trabalhar em você para que a mudança aconteça. O método Alfa tem todas as ferramentas da lei da atração para você manifestar os seus desejos. Você pode visualizar os seus desejos, você tem material teórico para você estudar e entender a teoria. Você tem como trabalhar o seu perdão através do Roponopono, curar suas crenças limitantes, ou seja, tudo o que você precisa para manifestar os seus desejos, alcançar o bem-estar, alcançar a felicidade, está disponível no método Alfa. Por isso, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição e se inscrever neste momento no método Alfa, o meu treinamento mental da lei da atração. São dois anos de acesso e nessa super oferta para encerrar o ano, você pode pagar R$ 297,90, ter acesso a todo este material, aos três bônus e ainda a todas as atualizações que eu for colocando nos próximos anos. Aproveite este momento, eu quero que você comece 2025 com a sua vida transformada, com uma nova mente. Como você viu aqui neste vídeo, quando você muda a sua mente, toda a sua realidade também começa a corresponder a essa alteração mental. Por favor, clique no primeiro link da descrição e dê essa oportunidade para você, para você transformar a sua vida de uma vez por todas. Se você já está estudando a lei da atração, não consegue resultados, ou você está confuso porque cada um te ensina uma coisa, entre no meu treinamento, faça especificamente, eu te convido a já fazer este treinamento dos 30 dias para mudança de vida em 30 dias e você, ao longo de um mês, quando terminar, você vai ver como você já vai ter mudado a sua percepção sobre a vida e os sinais de que o universo está trabalhando em seu favor vão aparecer para você. Última oportunidade do ano, eu te espero no Método Alpha, na minha comunidade de manifestadores, clique no primeiro link da descrição e se inscreva hoje mesmo no Método Alpha. Eu agradeço você que ficou até este momento, foi maravilhoso passar todo este conteúdo para você, te ajudar a pensar de uma forma diferente, com certeza, o que você aprendeu aqui, mesmo que você não entre no Método Alpha, você pode aplicar em sua vida e começar a fazer essa mudança. Agora, claro, se você quiser um protocolo para te ajudar nessa transformação em 30 dias e assim você gradativamente e mudando as suas crenças e manifestando os seus desejos, entre no Método Alpha. Se você gostou deste conteúdo, é muito importante agora que você clique no like, deixe um gostei e também se inscreva no canal TV Lei da Atração para você não perder os novos conteúdos, as novas aulas que vão te ajudar a despertar a sua consciência e viver a vida que você nasceu para viver. Você merece o melhor, lembre sempre disso. Muito obrigado e eu sou o Diniz Vieira, que o universo conspire sempre em seu favor. Obrigado. 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 Obrigado.